E foi divulgada a economia de energia elétrica gerada pelo horário de verão. Segundo o operador nacional do sistema, só no subsistema sudeste e centro-oeste, a redução no horário de pico foi de mais de 2 mil megawatts, o equivalente ao dobro da demanda da cidade de Brasília. No subsistema sul, foram reduzidos 645 megawatts. A economia total foi de 4,5%. O principal objetivo do horário especial é aproveitar melhor a luz do sol durante o período do verão e estimular o uso consciente de energia elétrica. Com o adiamento de uma hora, diminui a demanda nos horários de maior consumo, ou seja, entre 6 da tarde e 9 da noite.